Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e hoje estamos recebendo o Gabriel Lopes, CEO da Sua Coxinha. Gabriel, seja bem-vindo. É um prazer, Sérgio, estar aqui com vocês da Isto É Sua História. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder trazer um pouco de produtos aqui para vocês, né? Da marca Sua Coxinha, expressar gratidão por estar aqui. Trouxe até uns presentes aqui para vocês, né? Tenho que mostrar aqui no podcast. Um boné diretamente para você. Obrigado. E o nosso mascote aqui para vocês. Qual o nome dele? É Coxinildo. Esse é famoso, viu, no interior de São Paulo aqui. Ele está bem famoso. Alegra a vida da molecada aí. Gabriel, conta um pouquinho da sua história antes de chegar na Sua Coxinha. Você já tinha experiência nessa área? Como que surgiu o estalo de criar essa rede? Foi assim, a gente, em 2017, eu e minha esposa, a Glícia, minha amada, um beijão. A gente precisava sair do Brasil porque a gente queria viver uma vida nova, né? Queria buscar, a gente tinha vários sonhos e a gente queria buscar alguma coisa nova. A gente falou, vamos buscar isso lá fora. Vamos para fora do país. A gente sempre teve vontade. A gente foi para os Estados Unidos passar uma experiência lá durante seis meses. Eu trabalhei instalando pedra de mármore lá, para quem não conhece. Pô, é um trabalho pesadíssimo lá fora. Mas assim, eu nunca tive preguiça de trabalhar, tá, Sérgio? Então eu sempre, por mais que meu pai sempre tenha tido negócios, mas eu sempre ralei muito junto com ele para fazer as coisas acontecerem. E aí a gente foi para fora do país. Eu me vi em outra realidade, né? Trabalhando lá, estalando mármore. A gente passou algumas dificuldades lá no país. Mas eu sempre tive na minha veia, sabe? Correndo o sangue de empreender, de fazer um negócio próprio e de conseguir alcançar milhares de pessoas, né? Através do meu produto ou da minha marca, que seja, né? E assim, a gente tem um propósito em cima de tudo, né? Que Deus, né? A gente pede a resposta de Deus para tudo. E a gente vinha pedindo respostas lá dentro e essa resposta não chegava. A gente sentia como um vazio de Deus, né? Falava, pô... Então, a gente tentou fazer a inovação do visto, não deu certo. A gente voltou para o Brasil. E quando chegou no Brasil, a gente parou com uma coisa, né? Com uma dificuldade. Eu tinha que voltar para a casa do meu pai e ela voltar para a casa da família dela. E a gente não queria. Eu já tinha sentido isso lá fora nos Estados Unidos, como era morar junto, né? Naquela época. E a gente não queria voltar para a casa dos pais. E aí a gente voltou para a casa dos pais de cada um. Então a gente falou, pô, agora chegamos no Brasil. Estamos sem um puto. Que é bem a verdade. Tem pessoas que vão para os Estados Unidos para juntar dinheiro. A gente não conseguiu juntar dinheiro. Essa foi a nossa realidade. A gente voltou. E aí eu falei assim, pô, a gente precisa de uma oportunidade, né? A gente não tem nada para trabalhar agora. Eu vou trabalhar no restaurante do meu pai como funcionário dele. E você vai trabalhar com sobrancelha. Ela foi trabalhar para o lado dela, eu fui para o meu lado. E assim, estava ficando muito difícil manter essa relação, né? Desse jeito. Morando separado. E os dois trabalhavam em cada área. E a gente pegou... O meu pai tinha uma lanchonete. Que estava à beira da falência. Ele pegou e falou assim, Gabriel, eu não consigo mais tocar esse negócio. Eu estou vendendo ele, se você quiser. Mas você não precisa me pagar agora. Você paga quando você tiver o dinheiro. E realmente a gente não tinha dinheiro naquela época. Eu peguei e falei, bom, vou topar. Junto aqui a minha esposa com a Glícia. Falei, ó, Glícia, tem essa lanchonete aqui que se chamava Churros Italiano. Era uma marca de churros. Mais vendia um pouco de coxinha, mas o produto principal era Churros. E aí a gente pegou e falou, numa noite, a gente sentou com o meu pai, assinamos ali e falamos, tá, a gente não vai te pagar agora. A gente vai juntar esse dinheiro o mais rápido possível e vai te pagar. E vamos tomar conta dessa marca. Chegando lá, a gente se deparou com algumas questões dentro da marca. Trabalhava com Churros, mas vendia mais coxinhas do que Churros. Vendia 60% do produto principal era coxinha e 40% que vendia era de Churros. Só que a comunicação toda da loja era de Churros Italiano. E eu falei, isso aqui tá errado. Aí eu fui procurar, pô, qual que é a paixão nacional do brasileiro? E lá nos Estados Unidos a gente sentia falta de comer coxinha. A gente gosta de coxinha realmente. E a gente sentia falta. E eu falei, pô, a gente precisa atacar nesse produto aqui. A gente precisa pegar esse produto, melhorar ele. E como eu te falei agora há pouco, a gente precisa melhorar o produto em si. Que eu acredito que toda... Não importa a marca, o desenho da marca, o layout das lojas. Não importa nada disso se você não tiver um produto de qualidade. Eu falei assim, então, Glice, a gente precisa primeiramente de tudo pensar no produto. Então a gente pensou no produto. Aí eu falei, pô, vamos focar na coxinha agora. A gente foi uns três dias depois, tá? Que a gente entrou pra operação de fato. Eu peguei e falei, pô, a gente vai mudar o nome e vai ter um produto principal. O produto vai ser coxinha, a gente já sabe disso. Agora vai ter as variações de coxinha. A gente precisa de uma massa nova, de um produto. Beleza. A gente fez toda a reformulação. Durante 30 dias eu fiquei ali pensando em toda a estratégia da loja. Eu e minha esposa. E a gente formulou o nome Sua Coxinha. A gente teve um insight de noite ali. Eu tive um insight no nome. Eu falei, cara, é Sua Coxinha, Sua Coxinha. Mentalizei aquilo. E eu fui procurar o nome, se tinha domínio, registro daquele nome. Não tinha. Aí eu falei, esse nome vai ser meu. Sua Coxinha. Vai encaixar perfeitamente. Eu já pensava na transição de levar esse produto um dia para os Estados Unidos. Eu tinha esse sonho. Ia chamar Ior Coxinha. Certo. Eu falei, cara, isso vai ser sensacional. Encaixou o nome. Eu falei, pô, é isso. Beleza, já temos o nome. Aí a gente foi lá, mudou a primeira coisa, a fachada da loja. A gente mudou a sua coxinha. E ali já teve uma mudança no faturamento. A gente pegou a lanchonete quase falida, vendia 30, 40 mil reais por mês ali. A gente passou a vender 80, 90 mil reais na lanchonete no outro mês. Então foi uma diferença muito drástica. Só por a gente fazer essa posição de mercado. Eu acredito que muito em foco. Em foco no produto principal, você não tem aquela grande variedade. A gente já estudava o Flávio Augusto naquela época. Então eu me inspirava muito nele. Ele falava sobre ter um produto alvo ali. E depois ter várias variações daquele produto. Não ter muita, muita variedade. E que o futuro seria esse. Então eu falei, pô, eu vou seguir essa teoria. E deu certo. A gente pegou, começou a focar em coxinha. Aí começamos a fazer embalagem nova. E aí a gente foi e montou a segunda loja. Que foi em Franco Morato. A primeira era em? Jundiaí, no Boa da Imigrantes. Sempre em supermercado. Todas as nossas lojas estão posicionadas dentro de mercado. A não ser algumas que a gente está abrindo agora em pouso de gasolina. Mas tem que ter uma alta rotatividade. E aí a gente pegou e montou a segunda loja. Já com um padrão para a franquia. Cara, era bem bonita. Mas não pensando ainda. A gente já tinha o sonho de fazer franquia. Mas não era o momento ainda. Até que uma mulher lá da nossa cidade se interessou pelo modelo da loja. Falou, cara, eu quero isso aqui. Eu achei muito bonito. Eu sei que vende. E a gestão, ô Sérgio, da nossa loja é muito facilitada. A gente trabalha com dois funcionários. Um em cada turno. E a gente consegue atender uma grande demanda de pessoas que passam dessa loja. Então o negócio se torna muito atrativo. Entendeu? Porque o custo operacional era muito baixo. E aí beleza. A gente foi. Vendeu essa loja para ela. Mesmo sem saber como fazia direito. Certo. Mas a gente vendeu. A gente encarou. Falou, a gente não vai vender para você como franquia. Vamos vender aqui um modelo de negócio. A gente vai ter um contrato básico. Só que a gente não vai fornecer produto para você por enquanto. Só vamos trabalhar nesse modelo que a gente vai te entregar. Montamos a loja dela. Foi um tremendo sucesso. Um tremendo sucesso. E daquela loja, as pessoas começaram a buscar a gente. E daí foi. A gente chegou na quarta loja. E aí a gente teve outro problema. Um fornecedor nosso. Que forneceu coxinha para a gente naquela época. A gente teve um problema com ele. Um desentendimento. E ele deixou a gente na mão ali. Logo no dia 24 de dezembro. Estava na véspera de Natal. E a gente falou. Pô. Como que a gente vai ficar sem coxinha? A gente tem essa demanda já de todas essas lojas. E minha esposa estava trabalhando no salão ainda. E trabalhava junto comigo. Trabalhava no salão. E junto comigo. Ela falou assim. Agora é a hora de eu sair do salão. É agora a hora. Porque ela não aguentava mais aquele ambiente de trabalho. Ela sonhava já em trabalhar comigo. Nessa área mais administrativa. E a gente pegou. Ela falou assim. Vamos lá. Vamos comprar a máquina de salgado. Vamos atrás da máquina de salgado. A gente foi atrás da máquina de salgado. Lá em Nimeira. Na Mactiva. E o seguinte aconteceu. A gente não tinha dinheiro para comprar a máquina. Naquele momento. Porque a gente estava investindo em loja. Loja em loja. A gente pegou um cheque do meu pai. Pagou a máquina. Voltou para o nosso apartamento. E começamos a fabricar coxinha. Aí você imagina. O que que saiu as coxinhas. As primeiras devem ter sido. Nossa cara. A massa grudava toda. A gente fez bem na varanda de casa. A gente fez umas três receitas. Que deram bem erradas. Bem erradas mesmo. Ficou horrível. Não era comestível. Tá gente. E aí. Depois de tanta repetição. Uma hora. A gente acertou na massa. E aí eu cheguei para ela. Falei. Amor. Essa massa está incrível. E ela. A Glícia fundou. Fez o protótipo dela. Da coxinha com massa de batata. Só que não era qualquer batata. Era a batata. A gente não pode dar muito spoiler. Do que a gente produz lá hoje dentro da fábrica. Mas a gente usa batatas especiais. Mas assim. Foi incrível a receita que ela fez. E aí. Quando a gente levou esse produto para a loja. O produto automaticamente subiu. Na cabeça do consumidor. Ele subiu muito de qualidade. Então a gente falou isso. A gente quer trabalhar a qualidade. Não importa o preço que vai ficar para fabricar. A gente vai fazer qualidade primeiro. E depois a gente vai mostrar o preço. Para as pessoas. E aí a gente pegou. Naquela época. As coxinhas eram vendidas a 7 reais. 6 reais. A gente já entrou no mercado com uma coxinha. Com um padrão excelente. Com uma crocância diferente. A gente tinha uma farinha de panação. Que era estudada. Para deixar mais tempo em estufa e tudo mais. E a gente lançou o produto já a 10 reais naquela época. Que é essa nossa coxinha big. De 250 gramas. Que vocês estão vendo aqui. E aí foi um tremendo sucesso. As 4 lojas que a gente tinha naquela época. Elas vendiam. Assim que a gente não conseguia dar conta de a gente fabricar. A gente saiu do apartamento. Em 5 dias. A gente foi para um espaço. No escritório do meu pai. Fabricar a coxinha. A gente não tinha estrutura naquela época. Nem para pensar de como fazer. Que máquina comprar naquela época. Então a gente comprou o básico. E foi se virando ali. Depois a gente foi aprendendo as tecnologias de fabricação. Certo. E aí a gente foi. E ficou nessa cozinha do meu pai. Durante uma semana. 7 dias a gente trabalhou lá. Aí também chegou uma hora. Que não dava conta mais de ficar naquele espaço. A gente estava trabalhando no escritório do meu pai. A gente falou. Pô. Vamos ter que ir para um outro lugar. Aí a gente foi para onde? Para a cozinha da minha sogra. E aí a gente ficou lá durante mais 6 meses. Trabalhando lá dentro. Começamos a contratar mais pessoas. Para estar no time. E depois de 6 meses também. Foi bem rápido essa sensação. Isso foi em 2017. A gente faz 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Que a gente começou a fabricar. Faz mais ou menos uns 4 anos. Certo. E aí a gente pegou e alugou um ponto comercial. Aí realmente de fato mudou a nossa história. Mudou o jogo. Porque daí a gente começou a contratar pessoas. Começamos a ter problemas também. O sucesso ele vem até você. E quando ele é de uma forma muito radical. Muito rápida. Ele te traz também alguns problemas. Que a gente teve que aprender. E teve que se aprimorar. Como empresário. Tive minhas dificuldades. Tive que buscar ajuda também no mercado. Porque eu estava lidando com algo diferente. Com algo diferente da minha capacidade naquela época. Então eu tive que buscar aptidões que eu não tinha. E a Glicia também teve que buscar coisas que ela também não tinha. Então assim, foi bem difícil. Mas a gente alugou. A gente foi para 8 lojas. Depois 10, 11. E agora a gente está com 14 lojas. Uma fábrica própria. A gente fabrica hoje 1 milhão e 200 coxinhas mais ou menos por mês. É bastante coisa. O tamanho que a gente está. Então a gente tem um custo operacional também baixo na fábrica. Legal. E assim, a gente é apaixonado pelo nosso produto. É apaixonado pelo nosso modelo de gestão. A gente tem um modelo muito facilitado para o nosso franqueado. A gente entrega ferramentas. POPs. Procedimento operacional padrão. Para quem não conhece. Que são ferramentas onde o franqueado ele recebe. E ele consegue fazer o beabá da coisa, entendeu? Ah, como que monta uma caixinha de embalagem? Ah, você tem que fazer isso, 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 isso. Certo. Ah, como que você frita a coxinha? Você tem que fazer o degelo da coxinha um dia antes. Porque ela chega congelada para o nosso franqueado. Então ele tem que fazer o degelo dela. Ah, como que é o passo a passo? Como que eu vou demonstrar isso para a minha pessoa que vai estar no front? Que é o funcionário do franqueado? Como que eu vou mostrar isso para ela? Ah, está aqui o documento. Pega o documento e depois no final ela assina que ela leu tudo e que ela consegue fazer o passo a passo ali. Então, pô, você tem que pegar a caixa, tem que higienizar ela, tem que colocar papel por baixo, coloca as coxinhas congeladas, depois deixa um pouco para fora da geladeira, depois coloca para dentro da geladeira. Então tem todo um passo a passo. E isso para tudo. Antigamente a gente não sabia desses processos, né? Então eu fui aprendendo isso com o tempo. Aquela experiência nos Estados Unidos já começou a dar alguns insights para você, imagina? Sim, começou a dar os insights. Porque eu assisti também o Fome de Poder, né? A gente é inspiração para a gente, são os maiores do mercado. E eu peguei muito isso ali naquele filme, né? Eu peguei muita inspiração ali e ir lá nos Estados Unidos. Eu olhava os restaurantes lá e eu falava, cara, isso é muito legal. Como que a mesma pessoa consegue ter vários restaurantes, né? No mundo inteiro, no Brasil tem vários, aqui tem vários. Em todo lugar tem um restaurante instalado. Como funciona esse... E eu fui me apaixonando pelo sistema de franquia. E assim, eu falo que hoje, uma diferença da sua coxinha não é só o produto em si. Que a gente inventou uma receita única, tá? Única mesmo. A gente tem na coxinha 250 gramas, recheio de ponta a ponta. A gente é bem famoso por isso. A nossa massa de batata, ela é diferente das massas que comem por aí. E assim, a nossa... O modelo de trabalho, a gente não admite o nosso franqueado fritar com óleo comum. A gente usa gordura vegetal para a coxinha já ficar mais sequinha. Então, toda essa expertise que eu fui adquirindo durante esses anos me levaram a pensar assim, pô, não faz sentido eu segurar esse negócio só para mim. Entendeu? Porque eu como empresário hoje, você tem duas escolhas. Você tocar a sua própria operação e ter as suas lojas, tá? Que você pode também adquirir um bom capital, um recurso para a sua empresa. Você vai até ganhar mais dinheiro do que fazendo um modelo de franquias. Só que existe uma forma de levar isso mais longe. De levar mais adiante. Entendeu? E foi isso que eu sempre pensei junto com a Glícia. Pô, a gente tinha o sonho já de treinar pessoas, de impactar pessoas. A gente fazia cursos de autodesenvolvimento em paralelo. Então, a gente queria levar isso adiante para também treinar pessoas. Mas eu não entendia qual era o propósito. Eu ficava buscando o nome do propósito. Eu queria encontrar um meio. E eu achava que era treinar pessoas em treinamentos, assim. Só que eu não sabia que era dentro da sua coxinha. E hoje a gente segue essa linha, entendeu? De a gente dar o treinamento para o nosso franqueado. O franqueado repassar para os funcionários. E a gente também repassar para os funcionários deles. E isso é muito legal. Muito gratificante. Hoje eu vejo que a gente está cumprindo o nosso propósito. Isso é um desafio também. Quer dizer, é o nome de vocês que está na linha, né? Os franqueados têm que seguir a risca as determinações de vocês. Como vocês garantem que eles têm essa aderência total ao modo de trabalhar da sua coxinha? A gente faz uma entrevista antes já do candidato. Quando ele chega para a franquia, a gente faz uma entrevista com ele. E entende quais são os valores primeiro dessa pessoa. Porque a gente precisa entender esse fundamento, entendeu? Não adianta a pessoa vir por dinheiro só. É um tipo de franqueado que a gente não quer. A gente quer a pessoa que tenha propósito. Que leve a cultura da empresa muito a sério. Entendeu? Que consiga entender qual foi a jornada do Gabriel e da Glícia. Pô, eles chegaram nesse produto, não foi à toa. Então, como que eu vou fritar do modo errado, entendeu? Como que eu vou ver o meu funcionário fazendo o negócio do modo errado e vou admitir aquilo ali? Certo. Então, meio que ele já entra com essa cultura de, não, eu não vou aceitar que o produto não seja entregue dessa maneira que tem que ser entregue. Uhum. Que a gordura não seja aquecida dessa maneira antes de fritar as coxinhas. Que não chegue no cliente no padrão adequado que é para ser. Uhum. Entendeu? Então, a gente também faz auditorias, a gente visita as franquias, né? Para ver como que está sendo o procedimento, se está sendo certo, se estão usando a embalagem certa, se estão entregando os molhos certos junto com o produto, entendeu? Então, tem todo esse aparato por trás da franquia. Certo. De te dar todo o suporte para o franqueado. Uhum. Tá. E vocês têm planos de ampliar os franqueados, o número de franqueados? Sim, sim, sim. Hoje a gente está em 14 lojas, como eu te falei. Uhum. A gente tem um crescimento totalmente consciente. A gente construiu uma fábrica com bastante automação. A gente só está com 40% da nossa capacidade de produção. Uhum. Então, a gente tem espaço para mais 60% naquele espaço que a gente está. Sim. Então, ali a gente pretende abrir mais 30 franquias esse ano. Tá? E daqui 5 anos a gente pretende chegar no número de 200 unidades. Uhum. Tá? Tanto... Agora eu vou contar um segredo, né? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente, tá? A gente quer fazer a expansão para Orlando e para os Estados Unidos. A gente tem um sonho disso. Aliás, a gente foi lá e construiu esse sonho. Sim. Voltou para o Brasil. Uhum. Construiu o know-how. E agora a gente já está com o plano de levar a sua coxinha para os Estados Unidos. Bacana. Agora, imagino que nessa jornada você também enfrentou vários desafios. Porque a vida de um empreendedor no Brasil não é fácil. Sim. Que tipo de momentos, assim, vocês enfrentaram que de repente quase fizeram vocês voltarem atrás? Teve algum momento desse jeito? De desistir, você fala. Exato. Foi muito disso, Sérgio. De achar assim, pô, eu estou no propósito certo? Estou no caminho certo? A gente sempre foi muito espiritual, assim, sabe? De buscar a Deus, de buscar a palavra para seguir o caminho. Então, o que a gente se perguntava era isso. A gente queria trabalhar com pessoas. A gente já sabia que era esse o sentido. Uhum. A gente queria muito trabalhar com pessoas, só que não sabia se esse era o caminho certo. Então, a minha esposa até brinca que a gente foi escolhido pela sua coxinha. A gente não escolheu ela. Uhum. A sua coxinha escolheu a gente para fazer. Então, hoje, a gente enfrenta os desafios normais de uma indústria, porque a gente cuida da indústria, da franqueadora. Sim. E a gente tem loja própria. A gente tem duas lojas próprias agora, tá? Que é uma loja modelo, que a gente sempre leva os franqueados para conhecer e tudo mais. Hoje, não tem problema na sua coxinha que a gente não possa enfrentar eles, porque a gente está muito claro no nosso propósito por trás disso. Entendeu? Então, todas as dores de cabeça, vamos falar assim, a gente já passou. Uhum. A maioria delas. Então, a gente sabe solucionar a maioria dos problemas, não 100%, mas 99% dos problemas, a gente tem capacidade para resolver. Uhum. E houve a fase da pandemia também, que foi um duro baque no setor. Exatamente. Foi bom você citar isso, Sérgio. Sabe por quê? Porque eu vou te falar, a nossa empresa, ela cresceu 60% na pandemia. Uhum. E aí, você se pergunta por quê? Claro, como? Todas as nossas lojas, elas estavam dentro de mercado. E o que que virou prioridade quando aconteceu a pandemia? Uhum. As pessoas correram os mercados. Só tinha mercado aberto. Uhum. Só tinha mercado aberto. E isso é um diferencial da sua coxinha. A gente tem um plano estratégico de fazer isso já, tá? Às vezes, a gente não vai para um shopping, porque já teve esse tipo de dor de cabeça, né? De ver os concorrentes passando por essa dificuldade. Na pandemia, ficaram meses e meses fechados e a gente tinha acertado. A gente viu que ali a gente tinha acertado. Pô, a gente ficou em mercado e deu certo. Uhum. O mercado funcionou, a gente também trabalhou como essencial e funcionou. Então, isso foi muito bom. Isso trouxe para os franqueados, que estavam na época também uma alta demanda, demanda de clientes novos ali, porque o pessoal só tinha mercado para ir. Os shoppings estavam fechados. Sim. As galerias, tudo estava fechado. Então, o passeio do pessoal era ir em mercado. Uhum. Final de semana, fazer churrasco, ficar em casa. Então, eles iam mais regularmente ao mercado. Então, a gente passou a vender muito mais. Entendeu? Então, foi muito bom para a marca. Assim, foi... Lógico que foi uma catástrofe que aconteceu, né? No mundo todo. Foi muito triste o que aconteceu. Mas, a sua coxinha prevaleceu e sobreviveu muito bem. Passou muito bem por essa fase e só cresceu nessa fase da pandemia. Então, a gente fica muito feliz por ter pensado nessa estratégia. Não sabia. Ninguém podia premeditar isso que ia acontecer. Por isso que eu falo mais uma vez para você. O propósito estava muito gratificado com Deus ali no caminho. Então, sempre foi mostrando que era nesse caminho. Gabriel, vai por esse caminho. Gabriel e a igreja. Vai na linha de mercado. Fica na frente. Entendeu? Que vai dar tudo certo. E agora, nesse momento em que vocês estão colhendo os frutos desses anos todos de crescimento. O que o cliente, o consumidor de vocês pode esperar? Novos sabores? Sim, ó. Pode esperar muita novidade. A gente veio trazer um mix novo de produtos, tá? A gente vai trazer coxinha de jaca. Vou dar um spoiler aqui. A gente quer entrar com uma linha de milkshake também. Para o ano ainda de 2024. Porque o pessoal pede isso. O pessoal pede. E também uma linha de assados. O pessoal tem que dividir bastante que a gente só trabalha com salgado frito. Por isso o nome é sua coxinha. Só que tem uma linha infantil que as mães não querem dar salgado frito para o filho. E a gente entende isso. A gente já trabalha com salgado vegano também, com a linha vegana. A gente tem coxinha de brócolis, coxinha de... Palmito e só milho. Milho com queijo. Desculpa. Sim. Então, a gente vai entrar também com uma linha de assados. Para quê? Para atender essas mães que não querem dar fritura para os filhos. Por mais que a gente trabalhe com uma textura, com uma gordura diferente, que não afeta tanto a saúde do ser humano, que é a gordura vegetal. Então, a gente tem bastante coisa. A gente vai entrar com um mascote também, que é esse mascote. Só que um pouco menor para a venda nas lojas. O consumidor vai ter acesso a brinquedos e coisas da marca. E eu acho que é isso que eu posso contar por enquanto, tá? Por enquanto, spoiler para 2024. Perfeito. Para finalizar, nos planos de expansão internacional que vocês têm, como vocês imaginam que a coxinha vá cair no gosto dos estrangeiros? Quer dizer, existem mercados que vocês consideram que podem ser mais atraentes do que outros? Sim, existe. A gente já fez várias cotações, inclusive eu atendi esses clientes pessoalmente, tá? Para Montreal, no Canadá. A gente teve cotação para levar até para a Rússia. A gente fez toda a cotação, só que viu que o produto não encaixava muito com o ambiente na local, tá? Porque não tinha aquela demanda de brasileiro também. Então, a gente quer ir para estados da Flórida, por exemplo, que tem mais uma comunidade brasileira. A gente ama os brasileiros. A gente nasceu aqui e veio. A gente quer, aos poucos, conquistar o americano, sim. Mas a gente quer atender de cara, assim, o brasileiro. Porque a gente sentiu essa dificuldade lá. A gente viu que não tinha esse tipo de produto. O pessoal queria fazer para a festa. Não tinha onde achar. Pô, vou levar uma coxinha para a festa. Não tinha isso lá. Entendeu? Então, eu vi essa dor no mercado lá, quando a gente foi. Então, a gente quer entrar lá com o produto. Vamos entrar. Não quer entrar. Vamos entrar com o produto. E a gente acredita que a comunidade brasileira vai ser pelo menos 60% dos nossos clientes inicialmente. Ótimo. E vocês fecham o círculo. Do sonho do começo. Que foi ir para os Estados Unidos para conhecer como era o mercado. E agora estamos voltando com toda a base, com uma estrutura, né? Para montar uma empresa lá. Perfeito. Gabriel, muito obrigado por compartilhar a sua história aqui conosco. Obrigado eu. Quem quiser seguir sua coxinha, né? Fica aí. É www.suacoxinha.com.br Uma das coisas que você deve levar em conta quando for escolher uma franquia é o acesso ao franqueador. Então, enquanto a gente está no começo agora da nossa trajetória, né? Então, não chegamos ainda em 100 lojas. Que eu acredito que o contato vai ficando um pouco mais difícil. Não. É impossível, mas um pouco mais difícil. Você tem contato pessoal comigo. Então, meus franqueados, eles têm o meu celular da empresa. Então, eu converso com eles diariamente. Isso é muito legal. A gente também faz reuniões. Mas a gente tem o contato direto, TEDxTED, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu sempre quis uma empresa que fosse mais TEDxTED. Que eu tivesse contato com o dono. Porque o dono tem todo um pessoal que segue ele. Uma cultura organizacional que segue o que ele fala. Então, eu achava esse contato muito importante. E acho ainda. Então, para você que está procurando uma franquia para investir, pensa nisso. Pensa no contato com o franqueador, com os franqueadores da marca. Pensa nesse contato pessoal. Então, vem com a gente. A gente tem planos incríveis para a sua vida e para a nossa também. Quando você vender, a gente também vende. A gente tem uma indústria que depende da venda da sua loja. Então, pensa nisso. Quando for comprar uma franquia, quando for adquirir. Sua coxinha está aí de braços abertos. Esperando pessoas com o mesmo propósito. Com o mesmo olhar. E estamos juntos. Depois eu vou deixar o WhatsApp também. Posso falar aqui. É 11-932-920810. Esse é o meu celular da empresa. E vocês vão falar direto comigo, com o meu time ali. Eu vou poder direcionar vocês melhor. E também estamos buscando parcerias aí com fornecedores e tudo que vier agregar a nossa marca. Nosso produto principalmente. Perfeito. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Tchau. 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 Tchau.